Música Mestre do Kod aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje grita pra mais um episódio aqui da nossa série desafios galera O desafio que eu vou fazer hoje eu não me lembro quem foi o inscrito que pediu galera Mas é o desafio do Isso Não Te Pertence Mais É aquela série que o Zig traz lá no canal dele Eu não me lembro o nome do cara que pediu mas ele falou pra mim fazer Então eu vou tentar fazer aqui galera Vocês podem ver que a hora que eu tô gravando agora são 2 horas e 30 da manhã Ou da madrugada, sei lá Não sei se vai achar a sala, eu quero ver se eu consigo uma de free for all Então vou procurar aqui e se eu achar eu volto, beleza? Aguardem aí Voltamos aqui gurizada Consegui achar a partida, a partida não tá cheia Mas pelo menos consegui achar E bom galera, pra quem não sabe como é que funciona aqui o desafio O cara nunca viu essa série no canal do Ziggy É o seguinte Sempre que eu matar um cara eu tenho que pegar a arma dele E se eu não conseguir pegar eu só posso matar o próximo na faca, beleza? A clássica que eu vou já usar é essa aqui de AN94 Aí tá entrando mais os caras E vamos lá velho O Ziggy costuma trazer essa série no Battlefield Battlefields Porque lá eu acho que é mais fácil que no COD Porque os mapas são mais grandes e tal E aqui é pequeno e é mais frenético Então é mais complicado Mas vamos ver o que a gente consegue arrumar Já peguei a primeira classe aqui de Type 25 Ai, matei Ai, velho Ai, se eu não tivesse que pegar a arma daquele cara eu tinha matado E por isso que é complicado, cara Essa série é muito legal, velho Ai, matei Ai, tem um cara nas minhas costas Não Me matou Tem um cara aqui, velho Cadê ele? Vamos tentar ganhar, né, velho Ó o cara aqui Já foi Peguei minha smc dele aqui Vamos lá, vamos lá Free Foral aqui é mais frenético Mas é o modo que eu sei jogar melhor Então por isso que eu quis tentar aqui, né Ai, morre Morre, desgraça Matei Vamos lá, vamos pegar a munição dele Tá aqui Munição não, armor Tá de mp7 Estamos ganhando Tem um cara aqui Cadê o... Ai, tem cara atrás Tem cara atrás Ele tá de sniper Morre Ah, velho Ai, eu não gosto de jogar de smg, cara Porque é muito ruim pra matar de longe Vamos lá, a gente tá ganhando Opa, tem um cara aqui Cadê ele? Ó o cara lá Tá de sniper Vamos pegar o kit dele aqui SVU Estamos ganhando por um ponto, cara Matei o vagabundo Pega aqui Vamos cuidar que ele vai nascer por aqui, velho Vamos lá Vamos ver se tem vagabundo aqui Ai, ai, ai Ai, mata, mata, mata Nossa, velho O cara tava... Tinha um cara atrás, velho Pelo menos eu consegui matar aquele cara, velho Vamos lá Até agora não precisando matar ninguém na faca Matei esse cara aqui Vamos pegar a classe dele M27 O legal dessa série Que a gente varia bastante de arma, né, meu parceiro? Olha quantas armas a gente já pegou M27 MSMC SVU Muito legal essa série, rapaz Vamos lá E galera, vocês podem deixar aí nos comentários desafios que vocês querem que eu traga Que no próximo episódio eu trarei Opa Vamos por aqui Ó, tem um cara aqui Eu só posso matar ele na faca Mas eu não vou matar ele na faca, não Vou pegar o kit do cara aqui Cadê? Ih, sumiu Agora tem que matar o cara na faca, velho Sumiu a arma do cara Tem um cara lá Ai Já era, morri Que merda, velho Isso que é foda Às vezes o... A... A arma do cara some E imitaram Mais uma arma diferente Quando some aqui é foda É tudo, cara Tem um cara lá O negócio era me matar os caras de perto, velho Porque quando os caras estão de longe A gente tem que ir atrás da munição do cara e foge Tem um cara aqui Peguei P-23 Ó o cara aqui Meu Deus Meu Deus Matei Agora peguei a M27 dele E o cara nas minhas costas Não, velho Caralho Vamos lá, velho A gente tá ganhando Tem um cara aqui embaixo Cuida, cuida, cuida Cadê o cara? Ó o cara lá Ele tá de B-23 Minha mira tá horrível Minha mira tá horrível Opa Ai, mata Matei Pega aqui a type do cara Ele vai nascer aqui embaixo Não nasceu Nasceu sim Mas ele correu pra cá Vai, vai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tem um cara aqui, velho Grandinho Ah, C4 não Ah, C4 não, velho Que droga Ó o cara aqui camperando Matei Vamos ver a arma que ele tá Acho que é a type É a type ou aquela outra Agora já era Peguei essa daqui Ai Caramba, mano Tá mais difícil que eu imaginei, velho Tem um cara aqui que eu já vi Ó o cara ali Matei Deixa eu pegar aqui a SMC dele Vamos lá Tá empatada a partida Ó o cara aqui Ele tá com a mesma arma Então eu posso matar de novo Matei Agora tem que pegar o kit daquele cara ali Vai, 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 vai Tem que imitar Tem um cara nas costas Consegui fugir Consegui fugir Foge, 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 foge Foge Ó o cara ali Já foi pro saco Eu tenho que pegar a SMC dele Sai Ah, não Não Vai, esconde Ah Os caras são muito apelão Os caras já usam Estã Vamos lá Mais uma arma aqui Opa Tem um vagabundo vindo aqui Vai vir aqui ou não vai Vai vir aqui, ó Mata Matei Morri Tá foda Bom, galera A gameplay já tá chegando no final Espero que vocês tenham gostado desse desafio Se vocês gostaram, já sabem Deixa aquele like Favorito pra ajudar na ligação Do vídeo E do canal E me deixam um comentário Deixaram desse desafio Cara Nossa, velho Prestei atenção em outra coisa Acabei me fodendo Vamos lá A gente tá ganhando Vamos terminar com chave de ouro aqui E ganhar, velho Gostei bastante de fazer esse desafio, velho Espero que não esteja nenhum cara Nos comentários Ah, copia na série do Zig Não sei o que Sempre tem, né, velho Sempre tem Por isso que eu não tinha trazido antes, cara Mas como não ia ter vídeo hoje Eu decidi trazer Porque é legal, velho É muito legal essa série Olha, mano É stun, velho Pra tudo que é lado, cara O cara aqui Ó, vai morrer Vai morrer Vai morrer Filha da mãe Filha da mãe Se não tivesse tocado stun Não tinha me matado E eu tinha matado aquele outro Que eu tava seguindo Matei Ai Sai Sai Corre Corre Vamos pegar a faca aqui Vamos pegar ele na faca Cadê ele? Ó o vagabundo aqui Vai, ai, ai Mata Que isso? Matei Pega aqui esse Kutner Tá sem munição Fudeu 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 Matei Pega aqui a arma dele Vai vir um vagabundo aqui correndo Não veio Veio sim Tocou o granado Ele tá aqui E ganhamos galera 30 barra 13 Cara Muito divertida essa série Na moral Então eu espero que vocês tenham gostado Mas eu já vou me despedindo por aqui galera Valeu Falou Até o próximo vídeo E Fui